Oi oi pessoal, Polis aqui. No vídeo de hoje vim apresentar para vocês esse sobrado. Já imaginou receber sua família e seus amigos nesse ambiente super moderna e aconchegante? Localizado no bairro Mauá, em São Caetano do Sul, a poucos metros da Estrada das Lágrimas, da Escola Alcida Dantas Feijão e da Universidade Instituto Mauá de Tecnologia. Uma vaga de garagem e duas suítes. Está localizado em uma excelente região. E aí, gostou? Entra em contato conosco. Nossos profissionais estão prontos para te atender. Beijinhos da Polis!